Caneta Azul, Azul Caneta Azul Caneta, ela tá no paredão Tá mexendo a rabeta, ela tá no paredão Tá mexendo a rabeta Acessem no YouTube, o Moral de Palmeiras Mete a rabeta, joga baixinho, joga baixinho Quem sabe canta Caneta Azul Caneta Azul De novo Caneta Azul Ela tá no paredão Tá mexendo a rabeta Ai, 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 mexe a rabeta Ai, 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 mexe a rabeta Ai, 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 mexe a rabeta Vai, vai E toca caneta, caneta, caneta no rabetão Vai, toca caneta, caneta, caneta no rabetão Vai, Dandara, vai, Dandara Toma, meu amor, toma pra você, toma, toma Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Essa caneta tá doida, tá escrevendo Tá com a cabeça, com força, caneta no ralo Ai, 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 ai Ele tá da loira, vai, 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 vai Joga baixinho, meu cachorro, joga baixinho Essa música viralizou na internet, não foi? É sua, meu amor Devolvo a caneta do rapaz, tava com você Quem sabe canta bem alto aí Diz que essa música tá mais estourada que a de Michael Jackson É, como é que é? Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul Está com venta com voz escrevendo na minha letra Vai, viga, azul caneta Caneta azul, azul caneta Leomidion está tocando, sentando na casa Leomidion está... Vai, viga, azul caneta O tacorrabe tá com força, atacando na faridão Vai, 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 tá com a raba no chão Vai, 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 tá com a raba no chão Vai, vai, vai Cancela